E aí, minha gente, vocês lembram dessa calça que eu mostrei a vocês no vídeo da Shein, que ela é da Shein, né? Que ela ficou bem larga na minha cintura e eu vou mostrar pra vocês que eu mesma consertei ela, minha gente, eu mesma fiz o ajuste, por quê? Porque no dia eu queria usar e eu não tinha levado ainda pra costureira, então eu dei aquele meu jeitinho brasileiro e eu mesma ajustei, vou mostrar pra vocês. Não é costura profissional, né, gente? Porque foi na mão e tudo, mas olha o que eu fiz, olha, ó, desse ajustinho aqui, vocês lembram que ela já tinha, é, essa costura dela mesmo, ó, como vocês podem ver aqui, ó, no bolso, eu fiz, só fiz apertar por cima dessa costura, olha, esse lado aqui e esse aqui, minha gente. Eu dei esses dois ajuste e ficou perfeita. Eu não mostrei eu fazendo o ajuste porque eu não, eu não tenho intenção de mostrar pra vocês, só que ela ficou tão perfeita que eu quis mostrar. Deixa eu ajeitar aqui. E olha só como ela ficou atrás, minha gente, eu simplesmente gostei, por quê? Porque eu fiz nas pressas e mesmo assim deu certo. Olha só, ela já tinha, né, essa costura aqui no... entrando aqui no bolso e eu só fiz fazer outra por cima. Olha só, eu acredito que eu deveria ter apertado mais um pouquinho, né, é, os pontos, que eu acho que ficou um pouquinho folgado que, às vezes, mas não tá mostrando, né, o que importa é isso, não mostrar os pontos. E ela ficou perfeita, meu povo, olha só. Olha só, sabe aqueles dias que você tem que se virar? Pronto, foi esse dia. E outra coisa, vocês lembram desse cinto que ficou dando a volta na minha cintura? Olha como ele está pequenininho, minha gente. Olha só, olha o pedaço que eu tirei dele. Quase um pau. E eu vou mostrar a vocês. Eu não gravei também, minha gente, porque eu não tenho intenção. Só que ficaram ótimos essas duas coisas que eu fiz e eu resolvi mostrar pra vocês. Sabe esse negócio aqui, minha gente, que era nessa ponta aqui, ó, ele era nessa ponta. Eu vi que ele era preso só por conta desse furo aqui, então ele saía bem fácil. Ó, ele é preso aqui. Então, o que foi que eu fiz? Eu cortei, né, eu medi pra ver a parte que eu, o tanto que eu ia tirar. E cortei aqui, ó, cortei nessa parte. Tirei essa partezinha de ferro daqui e prendi aqui. Só isso, minha gente. Cortei aqui, tirei essa parte de lá e prendi aqui. Ó, fiz um furo, né? Na verdade, eu usei esse furo aqui, ó, que ele vem nele, né? Eu usei esse último furo dele. Só que ele é bem pequenininho, então eu tive que abrir mais um pouquinho, ó, pra entrar. E ficou bem seguro, não sai. E coloquei essa parte, fui colocando assim, enfiando assim pra dentro, né? Pra ficar bem preso mesmo. E ficou bem preso e justo. Então, se você comprar um cinto que fica grande e ele for desse jeito aqui, com esse pinozinho, só é você cortar e colocar ele no... Onde você cortou, olha. Ficou bem pequenininho o cinto. Tá vendo? Ficou maravilhoso. Então, gente, estou eu aqui, né? Pronta pra sair. Olha, como vocês podem ver, olha o cinto, como ficou legal. E a calça também, ó. Tá vendo? O ajuste dela. O ajuste que eu dei nela. O bolso ficou um pouquinho abertinho, folgado. Mas não me incomoda. Não me incomoda de usar, de vestir. Ó.